Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui pra mais um rolê na BR-101 Tô chegando aqui próximo do pedágio, velho, isso mesmo E bora lá, tô acelerando hoje sozinho, né? Ontem eu vim com meu amigo aí E agora eu tô indo sozinho, eu quero ver se eu gravo hoje Interpris pra vocês, se eu gravo outros lugares, sabe? E vamos lá, tomara que dê tudo certo Olha aí, ó, motocicleta 1,50 no pedágio Então tá top Tá favorável esse pedágio pro nosso lado, né? Tá barato, eu tô achando barato Vamos acelerar rumo ao pedágio Vocês estão vendo que ali no fundo já tá o pedágio, velho E bora lá Vou ali em Balneário, vou ver se eu acho Interpris Hoje deu um dia bonito Eu quero filmar lá Interpris pra vocês Pegou um fio no pedágio Ainda que o pedágio é rápido, velho Eu tô com o dinheiro aqui no bolso, que é mais fácil, né? Tem que trocar 10 pilas Cara, que emoção vir aqui no pedágio, muito massa, velho Muito massa Nunca imaginei, cara Vim com a MT-03 Aqui na praia Ainda mais vim no pedágio assim, velho Que top, velho É muito show Vocês não tem noção Primeiro pedágio aí com ela Nunca viajei tão longe assim com ela E tá top Bom dia Eu não preciso dar do cupomzinho daí Obrigado Deixa eu guardar aqui pra não perder Porque senão Obrigado, tchau Janaína Janaína Janaína, o nome da moça Sorriso bonito, hein? Ué, esqueci de colocar a luva Ah, eu consigo colocar a luva em movimento agora Tá, deixa eu vir pra cá Vamos fazer por partes Vamos entrar aqui, ó Vamos encostar aqui Deixar a moto no ponto morto Isso, bonito Agora vamos colocar a luva Senão eu vou acabar perdendo essa luva, né, velho Fiquei olhando pra Janaína Vê o que que deu, velho Olha lá, outro avião lá Parece que tem um aeroporto aqui na redondeza Porque eles descem ali, ó Ontem quando eu vim Tinha um descendo ali já, velho Vou acelerar Ah, moleque O MT não me decepciona Não me decepciona nem na 101, velho Olha aí, bombinhas, velho Bombinhas dizem que é muito linda, velho Torcer que eu não perco as pilas Janaína me encheu de nota de 2, velho Deu uma sinota de 2 Parece que é nota de 100, velho Vamos lá, vamos lá Ah, sei lá, era aí O MTzão Eles fazem essa música aí mesmo Se não escutarem, eu tô lançando agora Balneário Eu espero que o áudio esteja ficando bom, né, velho Eu sei que a imagem tá ficando top Abrir um pouco a visera pra olhar a câmera Tá top a imagem Tá top, top, top Ó, agora eles vão chegar aqui em Itapema, velho Não vamos chegar, né, velho Vamos passar Itapema Eu vou parar nem pra olhar a câmera Na volta eu posso aproveitar e passar por bombinhas, né, cara Já que eu tô tão afim de conhecer, né É uma ótima ideia, né Não é uma ideia ruim, né Aqui diz que tem radar, mas vai saber onde que tá o radar Daqui a pouco só ver o massa de nota de dois banda Os caras ficam loucos Ô, Genaína É, não é Genaína, é Juliano a música Ai, ai, ai Cara, eu vou fazer um pequeno corte Daqui a pouquinho eu volto aí com vocês Com aquela ediçãozinha de imagens, né Da beira-mar de Balneário Camburu Então, segura aí o coração que logo, logo eu volto, velho Valeu Fala, galera Tudo beleza? Hoje eu estou aqui pra mais um vídeo do canal E é um vídeo causando no túnel IMT-03, velho Eu tô chegando aqui no túnel Tomou quase Vou meter o cartão de giro, vou meter o louco aí nesse túnel, velho Eu tô aqui no túnel, velho Eu tô aqui no túnel Aí, ó, chegamos no túnel, velho Aí, ó, chegamos no túnel, velho Vamos entrar pra cá E vamos andar de boa aí Porque eu não sei se tem radar, como que é aí Chegamos em Balneário, velho Balneário, isso aí Agora eu tenho que lembrar a entrada ali, velho Ai, 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 ai Pausei um pouquinho no túnel Ela tá com o escapamento original, velho Só que, mesmo assim, dentro do túnel faz um barulho muito alto, velho Vocês não tem noção Eu não sei se a câmera vai captar, entendeu? Se ela vai captar todo esse barulho que teve Mas faz muito alto o barulho lá dentro A galera entra em choque, né? Quem vê lá dentro do túnel, velho Entra em choque Vamos lá, daqui a pouquinho eu tô entrando aí Pô, Balneário é outra coisa, né, cara? Tipo, você chega aqui e você vê já pelos estilos dos prédios e tal É bem diferente, é muito diferente Tá travado o trânsito O trânsito tá mal travadão, velho Pô, vi várias placas ali da Enterprise Mas eu não sei como fazer Eu não sei como fazer pra ir pra Enterprise Tá, aqui eu lembro é a próxima entrada Eu tenho que entrar aí Eu quero ir sem GPS, sem nada, sabe? Eu quero... Quero ir sem ficar olhando GPS A Balneário é muito linda, velho Você tá doido Eu tenho que ficar aqui porque eu não conheço Eu não sei onde que eu tenho que entrar, velho Meu, uai, que massa As lanchas ali tudo pendurado lá no alto Olha, cara É tirado com empilhadeira, velho Empilhadeira, nem sei o que que é que é ali, velho É lá onde que esse carro tá entrando Eu acho que tem que entrar lá, velho É aqui sim Perdido em Balneário Camboriú Esse vai ser o título do vídeo Em vez de ser causando no túnel Vamos ir de boa aqui porque Não sou da cidade, né, cara Vamos ir com cautela E já dá pra ver lá onde eu fui ontem Cara, tô quase chegando na Avenida Beira Mar de novo Beira Mar de Balneário Olha o portezão ali, top Olha, praia, teleférico, passeios náuticos É tudo à direita Como eu não vou fazer nenhum desses aí, né Que top, velho Que top Jamais imaginava Tá aqui em Balneário Já é o segundo dia que eu vim pra cá Pô, top demais, velho Legal que é só eu de jaqueta aí Apareceu em tudo de camiseta e tal Ah, vamos passar aí Seja o que Deus quiser Tomara que não leve multa Olha o cara aí com a escape só o cano, velho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou E já se inscreve Já deixa aquele like Pra fortalecer e pra ajudar E agora eu vou entrar na Beira Mar Fazer outros vídeos Então Fiquem acompanhando os vídeos Que vai ser muito top É uma nova fase do canal Uma nova fase da minha vida Vim curtir na praia com a MT-03 É isso aí Acredita no seu sonho E valeu Fui É isso aí 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 Obrigado.